Música Uma lembrança do Brasil imperial com o tempero nordestino em um casarão construído por Dom Pedro I para a Marquesa de Santos que alguns cariocas assistiram neste sábado a uma peça bem humorada que segue o estilo literário próprio do nordeste brasileiro, o Cordel. Essa casa em São Cristóvão, bairro histórico na zona norte do Rio foi cenário de um polêmico romance. Aqui morava Domitila, a Marquesa de Santos, que era amante de Dom Pedro I. Hoje é o Museu do Primeiro Reinado. Neste sábado, os visitantes puderam fazer uma viagem no tempo. Mas foi assim, o acrito, é isso, é isso. O público ia seguindo os atores pela casa. Uma alegria contagiante. Os personagens principais do império se encontraram com o Lampião, que nada tem a ver com a história real. Mas na peça, resgata a Marquesa de Santos quando ela é obrigada a deixar o palacete. Fui buscar o apoio da Filha de São Cristóvão, e essa parceria entre a Filha de São Cristóvão e o Museu do Primeiro Reinado deu nessa brincadeira hoje, que em tom de brincadeira você vai estimulando as pessoas a pensarem. Mas não foi assim com o peso, hoje, exagerar a cama, por ter sido numerosa a vida na sua cama. Era assim um mulherengo. Se jogasse no Flamengo, não ganhava tanta fama. Com o cordel e a peça, a organização do museu pretende chamar a atenção para a importância de preservar a cultura brasileira e o patrimônio nacional. A beleza da arquitetura neoclássica e a história do lugar emocionam, mas o mau estado de conservação é impressionante. Há buracos por toda a parte. A partir do ano que vem, de julho de 2009, finalmente nós vamos começar a restauração do Museu do Primeiro Reinado e de outros equipamentos do Estado. Legenda Adriana Zanotto